Costuma dizer-se que as relações à distância são coisa para durar pouco. Só que Jameson e Musa provam o contrário, com a mais improvável das uniões. Uma troca de lá para cá. Das que sublinham todas as diferenças e tantas coisas em comum. Das que vão atraindo os opostos e os improváveis. Como nós. Uma experiência que nos fez perceber que juntos resultamos. Que podemos trocar barris como quem troca alianças e envelhecer juntos. Para fazer do nosso o maior casório de sempre. E como naquelas relações que dão certo, há qualquer coisa que perdura para além de nós. De nove meses de relação fica um legado. Um sabor que vinca esta troca e celebração, com ecos de música e boêmia sem fim. Assim nasce a severa. Que não é meiga, nem é doce. É nossa. Uma prova de amor e só amor. Que fica para contar a história.